Fala galera, e o Grêmio anunciou no início da tarde deste domingo a permanência do vice de futebol Denis Abraão no cargo. Uma conversa hoje pela manhã com o presidente Romildo Bolzão Jr. definiu essa situação. Denis permanece e também o seu diretor de futebol Sérgio Vasques. E a partir desta segunda-feira, muitas decisões sobre o futuro do Grêmio dentro de campo começam a ser tomadas. E a primeira delas será o futuro de Wagner Mancini. Permanece ou não no tricolor como técnico? Os detalhes você vai saber agora. Aqui no canal, muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dá aquele like, o joinha bacana, para o conteúdo subir, subir e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. Lembrando que este vídeo é um patrocínio de BetSport RS, a melhor banca de apostas do Rio Grande do Sul. E os meus amigos que me acompanham aqui no canal, também em outras redes sociais como o Instagram, se apostaram no Atlético Mineiro, na goleada de hoje, esse show do Galo diante do Atlético Paranaense, 4x0, praticamente com a mão na taça, o bicampeonato da Copa do Brasil encaminhado. A partida de volta em Curitiba na quarta-feira, na minha opinião, é uma mera formalidade, pois o Atlético praticamente já é o campeão desta edição da Copa do Brasil. Quem apostou no Galo, nessa goleada de hoje, também nos jogos aí dos campeonatos europeus e também no clássico espanhol, a vitória do Real Madrid sobre o Atlético de Madrid por 2x0, saiu muito feliz, se divertiu e com o bolso cheio da grana. Pois a BetSport RS, como eu disse, a melhor banca de apostas do Rio Grande do Sul, aposta mínima de R$ 5,00, não precisa de cadastro, o Pix é feito na hora e lá você tem uma série de vantagens, vou deixar o link aqui na descrição deste vídeo, tá certo? Bom, o Grêmio comunicou no início da tarde deste domingo, por meio de nota oficial no seu site, a permanência de Denis Abraão no cargo. Como eu disse, foi uma conversa nesta manhã com o presidente Romildo Bolzã Júnior. A nota oficial diz o seguinte, o Grêmio Futebol Porto Alegrense comunica que após conversa na manhã deste domingo com o presidente Romildo Bolzã Júnior, Denis Abraão confirma a permanência no cargo de vice-futebol. As mudanças e outras situações de reestruturação em curso serão divulgadas no decorrer da semana. E nesta segunda-feira, é bom a gente ficar ligado aqui e eu também estarei muito atento já trabalhando desde o início da manhã, será discutida a permanência ou não do técnico Wagner Mancini no cargo. Uma reunião do presidente Romildo Bolzã Júnior com Denis Abraão e também outros pares aí do departamento de futebol do clube, vai definir essa situação. Eu diria que hoje, domingo, 10h25 da noite, a tendência é de permanência do Wagner Mancini no cargo. Ele tem contrato até o final de 2022 e existem aí já alguns diagnósticos feitos pelo Grêmio de que com o Wagner Mancini o time melhorou muito de rendimento na reta final. Tem um entendimento que não é o Wagner Mancini o principal culpado pelo rebaixamento. São outras questões aí que ainda estão sendo avaliadas, mas que Wagner Mancini faz um bom trabalho. Ele já tem o diagnóstico do que precisa ser feito, da reformulação no grupo, que vai ser muito grande. Você se prepare aí, pois a mudança de fotografia será enorme no grupo do Grêmio. Contratações e também atletas que vão deixar o clube, mas este é um assunto para um próximo conteúdo. Sobre Wagner Mancini, como eu disse, o primeiro motivo que leva o Grêmio a praticamente e vai selar a permanência nesta segunda-feira, pelo menos a tendência é essa. O rendimento do time na reta final do Campeonato Brasileiro melhorou bastante. Faltaram aí três pontos para escapar do rebaixamento. Claro que é uma situação horrível, o Grêmio vai precisar começar do zero. E também o fato de Mancini conhecer o grupo e já ter aí em conversas com o Denis Abraão indicado reforços. Eu, pelo menos, ainda não tenho acesso a essa lista. E também de jogadores que não devem permanecer para a próxima temporada. Sobre negociações. O Wanderson, lateral direito, está sendo vendido para o Brentford, da Inglaterra. Eu estou ainda tentando contato com o Márcio Cruz, o seu agente. Ainda não obtive resposta até o fechamento ou até o momento da gravação deste vídeo, mas este será o primeiro jogador a deixar o clube. Uma grande promessa. É bem verdade que não jogou bem nesta reta final do Campeonato Brasileiro, mas tem mercado e o futebol inglês será o seu destino, tá certo? Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana. Grande abraço a todos.